Música Fala rapaziada, hoje eu vou trazer mais um tutorial de como instalar o Gelitoos atualizado 2020 Rapaziada, só peço que prestem bastante atenção pra funcionar 100% no seu aparelho Lembrando que a gente vai usar uma máquina virtual que permite que você use qualquer aplicativo que necessita de root Mesmo seu Android, sendo Android 10, então o chargar de enrolar e bora lá Rapaziada, não tem muito o que fazer e só instalar a máquina virtual que estará na descrição junto com o Gelitoos E fazer a configuração de sua preferência Música 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 Amém. 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 Amém.